E aí galera do Portal Versus, estamos aqui no Treta com o Ed, é Arquemain, é Arquemão, não sei se qual é o jeito que fala aí. Ele que conseguiu chegar aqui na final do Super Turbo, o jogo principal deles, joga algum outro jogo? Não, no momento eu estou jogando só... Peteca, burquinha... Não, xadrez, ping-pong, só coisa bem radical. Entendi, a galera que veio aqui no campeonato pode ver que o Ed deu um novo sentido com aquele ditado quem tem filho grande é baleia. Na verdade quem tem filho grande é o Ed, tem um filho de 17 anos, estava aí assistindo o campeonato. Você acha que ele ajudou alguma coisa nas partidas aí? Nossa, ajudou muito. Quando eu terminava o game, ele já me chamava e falava, nossa, jogou bem, pá, tenta ganhar a próxima, então me incentivou bastante, eu senti bem na gala. Você jogou com vários personagens aqui no torneio hoje, né? Você lembra todos que você chegou a usar? Então, eu usei principalmente o Zangief, aí usei em alguns casos eu usei DJ e também meu outro charme é o Honda. Mas o principal é o Honda. O que fez você mudar? O que você acha que fez? Você escolheu um ou outro? Então, como eu já conhecia mais ou menos a galera, né? A gente tem jogado bastante junto, então a gente já tem um charme mais ou menos pra cada player aí. A gente já tá acostumado a jogar junto, então eles já sabiam que eu ia jogar com aquele player e eu já sabia que eles iam jogar com aqueles, então... Entendi. E o que você achou da final? Apesar, foi divertido jogar? Foi tenso? Olha, foi bem tenso e eu achei que eu peguei um bom lugar, assim. Jogar contra o DG é sempre bem, com bastante pressão, né? E eu achei que o resultado foi legal. Alguma partida favorita de todas que você jogou, de todas que você assistiu no torneio? Olha, eu joguei uma luta bem legal contra o Aziz, tava de Honda. Achei que foi uma luta, assim, que eu consegui terminar, foi legal. E teve uma outra luta que o Walter jogou com o irmão dele, com o Clek. Também foi uma luta... Entendi. E você, tem alguma mensagem aí pra galera aí do Portal Verso? Alguma coisa? Galera, vamos jogar HD Remix Super Turbo. Cadê o pessoal que joga Super Turbo no GGP, ó? Na hora de mostrar mesmo aqui o offline, o pessoal sumiu. Daqui uns anos tá tudo zéio barrigo, assim, e só dez caras jogando assim. Com 60 anos ela tá jogando Super Turbo ainda, porque o jogo é realmente... Mas o que você acha, você que joga, que gosta de Super Turbo, o que você acha que poderia convencer alguém? Hoje, com menos competição, menos torneio, você tem a paixão do jogo que você já jogava. O que você fala ali que tem de legal no Super Turbo pra alguém começar a jogar? O Super Turbo, a gente sempre fala que é uma escola. Se você pegar, por exemplo, o Estadio de Faixa 4, que é um excelente jogo, mas os atarros e os comandos são fáceis de executar. E o Super Turbo, ele precisa ser o golpe do Ajustado Perfeitamente. E eu acho que o pessoal que não conhece, deveria conhecer, porque você vai ficar com a execução melhor. Aprendeu lá, melhorou em tudo. Eu acho que sim. É isso aí, valeu o entrevista aí. Um abraço aí, galera. É Arkman, é Arkman, é a palavra certa aí. É Arkman. Então é isso aí. Só o nome dele, não é o Nick. É, é sobre o nome, pra quem... É uma surpresa, mas é isso aí. Valeu.